Amanheceu Corre pra longe Deixa sossegar Vai planejar É quase dia Corre e deixa tudo Ver o sol chegar Vai planejar Porque amanheceu Olá galera do site Juvenis Nós estamos aqui com Lorena Chaves Na sua terceira apresentação em Terezina Muito bom, eu gosto mais de Terezina Principalmente do povo aqui É cada vez mais gostoso A quarta vai ser melhor que ela Você passou a ficar mais leve Tua beleza a luz do dia Me dá pra cantar Um pouquinho pra gente Sobre a produção desse teu novo CD Foi uma produção independente Como foi produzir esse CD agora? É, foi bem diferente A gente ficou bastante tempo dentro do estúdio Produzindo arranjos, fazendo todos os arranjos Juntos com a banda E a intenção era de colocar De ser um disco mais pop mesmo De ser um disco com composições leves Falando de amor Falando do cotidiano Não pensei isso tudo antes de escrever Fui escrever e fui vendo que iria ser um disco assim Então a gente pensou tanto no lance da capa De tudo, do jeito que ia chorar E saiu... Eu estou apaixonada por esse novo filho Se tenho você Bem perto Leva a minha roupa Beijão Deixa a luz e a mão Dos braços E do glória Glória E lembra a gente assim Um pouquinho também dessa turnê Que você já adiantou ali pra gente no pauta Um pauta, dois shows, né? Um pauta, dois shows Com o Marcos Almeida Como é que funciona essa turnê E se a gente pode esperar um pra Teresina também, né? Olha, eu tenho quase... Eu não lembro da agenda aqui Mas eu tenho quase certeza que passa em Teresina também A gente quis fazer... Poxa Marcos, vamos juntar Vamos ter um público parecido Então a gente tem um tempo que a gente queria fazer isso Então a gente vai fazer ao longo desse segundo semestre Um show do Marcos Com o meu sarau E o meu show com o em cada canto Aí não dá pra levar a banda inteira Muita gente não Então a gente vai fazer o convivialista O Henrique Matheus E a gente vai tentar montar um show específico pra essa turnê O Marcos tem a versão aí Ele tem um rumo de bateria que ele usa no show Ele toca outros instrumentos também É bem legal E depois vai ter um show meu com o Henrique A gente vai fazer algumas coisas diferentes também Mas são dois shows numa mesma noite Então já podemos ficar na expectativa Já podem ficar na expectativa Tomaram e passam por aqui Eu acho que sim Eu não tô com a agenda, mas... Tá bom, muito obrigada Obrigada a você Obrigada 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 Obrigada